Cid Cordeiro é assessor econômico do Sim de Saúde Paraná e veio aqui falar especialmente sobre a situação da lei da data base e da receita do estado. Então Cid, como está a situação da receita do estado do Paraná? Para uma conjuntura que estamos vivendo de recessão, o desempenho está muito bom. De janeiro a agosto a receita do estado cresceu 11%. Nós estamos avaliando que essa receita deve ser o ano crescendo num patamar de 6% a 8%, no patamar praticamente da inflação. Então volto a frisar, considerando um período de recessão, esse desempenho é muito bom em termos de garantir aí um crescimento na faixa de 6% a 8%. Ah, então toda essa crise que eles tanto falam não é bem assim, né? Isto, porque a receita, ela claro tem o impacto da atividade econômica, que é o PIB, expressa no PIB, mas também ela reflete o impacto da inflação. E além disso, nós tivemos, no decorrer ainda de 2016, por 4 meses, o efeito daquele pacote do aumento da alíquota do ICMS do IPVA. Tivemos também agora algumas receitas extraordinárias do governo, como por exemplo a venda da fone de pagamento dos servidores, que injetou mais de 350 milhões já na receita do estado. Tivemos também o acordo que o governo fez com o governo federal em relação à dívida do estado, reduzindo o pagamento da dívida em aproximadamente aí 500 milhões. Agora, falando da Secretaria Estadual de Saúde, o orçamento de 2016 da Secretaria Estadual de Saúde permite ou não permite o pagamento das promoções e progressões atrasadas? Permite esse pagamento? Tem condições de pagar se a Secretaria determinasse o seu pagamento? Sim, é importante frisar que permite, porque está lá inclusive, está previsto na LOA, na Linha Orçamentária Anual de 2016 da Saúde, o pagamento de promoção e progressão. Então, orçamentariamente está já previsto lá o pagamento. A questão toda é financeiros. Pelo desempenho, nós estamos observando da receita, que está no patamar acima do que a Cefas, que deve estar trabalhando, nós avaliamos que há também essa condição financeira para o pagamento em 2016 das promoções e progressões. Acho que só acrescentando, Cid, que no início das negociações que você participou agora em 2016, o diretor-geral da Secretaria de Saúde disse isso, que havia previsão orçamentária para pagar promoção e progressão, promoções e progressões, e que eles tinham, só dependiam da autorização da Secretaria da Fazenda. E é a Secretaria da Fazenda, o senhor Mauro Ricardo, secretário da Fazenda do Estado do Paraná, que tem contingenciado esse valor, que tem não liberado esse valor. Agora, não impede que a Secretaria da Saúde seja tão responsável quanto a Secretaria da Fazenda, quanto o governador do Estado, em não garantir o que está escrito na lei do nosso plano de carreira, que é o pagamento da promoção e progressão, atrasada desde o ano passado, desde maio do ano passado. O maior calote que um governo pode dar no servidor é ser negligente em relação ao pagamento da promoção e progressão. Agora, o pior de tudo, Cid, é que no dia seguinte às eleições, ontem, eles tiraram de uma gaveta, o que estava bem guardado, um projeto de lei, mais um pacote de maldade do governo estadual, que diz, não vou pagar a data base em 2017. Isso significa dizer que o reajuste salarial, mesmo que seja só o percentual da inflação, está lá dito no novo projeto de lei, que não está garantido esse pagamento. Exatamente. Então, primeiro, esses reajustes, eles foram apresentados para os servidores na greve de 2015, como um compromisso dos deputados e do governador para a suspensão das greves. Então, esse reajuste ocorreu em 2015 e 2016 e também encerraria todo esse período com os reajustes de 2017. Então, está na lei. Além de estar na lei, a própria Secretaria da Fazenda, através de uma nota técnica, afirmou que aquele reajuste seria possível desde que fosse realizada a migração da massa de aposentados do Fundo Financeiro para o Fundo Previdenciário. que aconteceu também esse fato. Houve a transferência. Isso redundou numa economia para o governo de 1 bilhão e 800 milhões ano, que saiu do Paraná Previdência para o caixa do governo e que a CEPA falou que iria financiar o reajuste. Então, as condições para conceder o reajuste estão aí. E também estamos observando, como eu mencionei anteriormente, o próprio crescimento da receita que nós estamos observando e a própria perspectiva para 2017, que o crescimento da receita é na faixa de 8% a 10%. Então, são essas as condições dadas que permitem, sim, o governo cumprir o que está na lei, cumprir com a sua palavra dada e cumprir também com o compromisso que ele assumiu com os deputados e que os deputados assumiram com os servidores. Tem servidor que ainda acha que a nossa data base, a lei que garante o reajuste anual de salário, ela não existe, que é só um acordo verbal. Isso não é verdade. Ela é uma lei. E agora o que eles querem é mudar novamente essa lei, fazendo com que em 2017 haja o congelamento dos salários. Hoje, em entrevista à imprensa, o secretário Mauro Ricardo fala que, dependendo da receita do Estado, o reajuste dos salários pode ocorrer somente em 2018. Esse é o risco. E por isso que, diante de calote, diante de um golpe no dia após a eleição, a nossa resposta só pode ser uma. Greve unificada dos servidores estaduais. O Sim de Saúde te chama para a greve. O Sim de Saúde te alerta com esses dados trazidos pelo nosso assessor de que o que o governo está falando é a versão dele, é a leitura da realidade que interessa a ele. É hora de fazer a greve, de organizar no seu local de trabalho um grupo que converse com os servidores que ainda estão vacilando para trazer todo mundo para a greve. A palavra de ordem agora é organizar a greve.